Olá, meus amores, mais uma aula de Pró-Maria e vamos começar aquele momento de conhecimento. A gente tem que dar aqueles recadinhos, né? Já tomaram água de vocês, todo mundo hidratado com a pele, ó, viçosa. Tudo bem que é a pele viçosa da pré-maquiagem, não é nada de água, mas tem água aqui, ó. Água, tá todo mundo hidratado. Bom, o caderninho tá aí, o lápis também, todo mundo já deu aquela passadinha lá no YouTube, porque eu sei que vocês seguem direitinho aí a orientação de Pró-Maria. Bom, vou colocar o slide aqui, né, o material pra gente começar a nossa aula. Bom, o tema da nossa aula de hoje, lendo e interpretando discurso direto e discurso indireto. A aula de número 124, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Bom, o tema tá aí, né, lendo e interpretando, a gente já teve outros momentos aí de interpretação de texto e hoje discurso direto e indireto. Quando a gente fala, eita, fulano, deu uma indireta. Aí a gente faz, indireta não, foi bem direta. O indireto é aquilo que, ó, não fica assim tão claro e o direto é aquilo que fica bem claro. Mas a gente vai descobrir mais coisas aqui nessa aula de hoje. Estão prontos o terceiro ano? Porque vamos começar esse terceiro ano lindo e maravilhoso aqui com a Pró-Maria. Vamos lá? Começando. Deixa a Pró tirar isto aqui, tirei. Vamos lá. Bom, antes, né, da nossa aula de fato, né, conteúdo que vocês devem estar aí querendo saber o que é esse tal discurso, temos uma historinha, o nosso Lá Vem História. E hoje, né, o carteiro chegou! A Pró vai até tomar uma aguinha aqui, porque senão ela vai começar. A falhar com a voz dela? E vamos começar. Bom, na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Senhor e senhora urso, sítio três ursos, mato dentro. Querido senhor e senhora urso e querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda, porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, caixinhos dourados. P.S. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter três tipos de gelatina e um bolo com oito velas. A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro, que tomou, gente, o bui inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava pra ver o céu. E, finalmente, ele chega a uma casinha modesta, mas com um carro na garagem e feito de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Ao morador da casa de pão de mel, um mato dentro. Abra já, não espere. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Grátis um relógio de bruxa. Empório da bruxaria. Tudo para a bruxa moderna. Entregamos de graça no seu covil. Organizamos sabás de bruxa. Abajures de luz sinistra deixam seu covil mais escuro. Sua sopa fica mais grudenta. Jogo de caldeirão. Mistura para a torta menino porco. Para as visitas surpresas, quando a sua geladeira está vazia. Botina feiticeira. Disponível em cinco lindas cores. Mega vassourão. Para você que é grandona. Aquele da TV. Ampulheita fuça de bruxa. Precisando de uma nova largatixa? Largatixa extra. Tamanho max. Bruxedo. O serviço de chá. Que se lava sozinho. Pílula estimulante. Triste. Deprimida. Tome bruxa laque. Levanta o astral de qualquer bruxa. Gato preto. Óculos de proteção. Voe com mais segurança. Sapo em pó. E para você ler nas férias, a arte maléfica de rogar pragas. Para o bruxo da sua vida, conjunto, gravatas e meias. Esta é apenas uma amostra da nossa vasta gama de artigos. Para maiores detalhes, ligue gates para 0813. Por favor, não rogar pragas. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar. Lê o jornal da noite. Toma um golinho de chá. Aceita o carteiro convite. Mas deixa o chá um tocado. Que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Pedalou o bom carteiro. Pedalou, pedalou bastante. Até chegar a uma casa. A uma casa de gigante. Tão alta era a campainha, a campainha gigante. Que o carteiro precisou trepar numa escada gigante. Para tocar din-dom, din-dom. Avisando que ele vinha trazendo um cartão postal para... Adivinha só. Senhor Gegê Gigante. Casa alta, jardim, pé de feijão. Caro senhor Gegê, eu, minha mãe e a sua galinha dos ovos de ouro estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em tudo que é lugar. Mamãe nem usa o cartão de crédito. Quando o avião estava tecendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior com o senhor. Ele fica o tempo todo de braços abertos no alto do morro. Sei lá porquê, vai ver o calor. Um dia desses, quando eu voltar, passo para fazer uma visitinha ao senhor e a sua harpa falante. Até logo, o seu amiguinho, Joãozinho. Enquanto o gigante lia o minúsculo postal, o carteiro matava a sede tomando chá num dedal. O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo. No parque, uma fonte redonda chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para Cinderela, com uma surpresa dentro dela. Senhora Cinderela, Castelo das Altezas, Estrada do Reino Sem Número. Prezada princesa, nós do Públio Publicano Publicações esperamos publicar em breve este pequeno livro para jovens leitores, comemorando o seu casamento com a sua Alteza Real, o Príncipe Encantado. Segue anexada uma cópia do livro para sua aprovação. Estamos certos de que esta versão resumida da maravilhosa história de vossa Alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que vossa Alteza, vossas Altezas gostarão muito da nova e nela viverão felizes para sempre. Vosso humilíssimo servidor, Públio Publicano, Públio Publicano, diretor-presidente. Cinderela, uma princesa de contos de fadas. Cinderela abriu sem demora o livro com a sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e, tonto, tonto, lá foi-se embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridas, vovózinha! Hum, aham, trouxe uma carta para... Urgente! Irmo o senhor Lobo Mal, casa da vovózinha, estrada do moinho. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali? Sim, espera! Advigues, advégas e advagos advogados. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que vossa senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas da avó, dela, sem a sua permissão. Informamos a vossa senhoria que se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino. E se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a vossa senhoria que os três porquinhos e companhia limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de vossa senhoria de uma participação numa empresa de demolição não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar, ou vossa senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Se em outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. É de virgem, é de virgem. Vamos lá. Só faltava uma carta para o carteiro entregar. Na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada. O ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para caixinhos dourados. Favor não dobrar. Para caixinhos dourados. Praça do Castelo 24, capital do reino. Feliz aniversário. Oito anos. Quem me dera ter agora um cavalo de vento, para dar um galopinho, onde está o meu pensamento? E meu pensamento está aí com você, caixinhos. Feliz aniversário. Assinado, Chapeuzinho Vermelho. A caixinhos convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a caixinhos soprou do bolo, as oito velinhas, adivinha quem gritou que era pique, que era hora? Pedalando pela estrada, caía a noite estrelada. Alguém vai indo para o sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul. Que volta sorrindo para casa, para descansar e, obviamente, tomar chá. Fim. Então, a gente ouviu uma historinha, né? E nessa historinha inteira aí, se passou uma coisa interessante. O carteiro que foi fazendo o quê? Entrega aí de várias cartas. O carteiro da comarca, ele vai entregando aí vários tipos de cartas, não é isso? E aí ele entrega o quê? Olha, ele entrega um convite de aniversário. Ele entrega um presente, ele entrega livro, ele entrega anúncio, ele entrega um documento oficial aí, não é isso? Que é a do advogado, né? Para o advogado de chapeuzinho e dos três porquinhos. Então, dentro das cartas, cada carta aí tem o quê? Olha, tem um objetivo diferente. E a gente só sabe tudo isso porque a gente está fazendo o quê agora? A interpretação do texto, não é isso? Então, vamos começar. Bom, lá tem um objeto principal da nossa história que é a carta. Bom, a Pró, na aula que ela falou sobre bilhete, ela várias vezes citou a carta, não foi isso? Pois é, a carta, gente, é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, de se corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias aí de familiares e amigos. No caso da nossa historinha do carteiro, a gente teve o quê? Notícias, não foi isso? Quando Joãozinho de João, da historinha João e o Pé de Feijão, manda um cartão postal lá para o gigante e diz, olha, eu e minha mãe estamos bem, eu, minha mãe e a galinha de ouro estamos bem, os ovos da galinha são aceitos em todos os lugares, estamos aqui no Rio de Janeiro. E aí ele fala do Cristo Redentor, então ele está mandando o quê? notícias, não é isso? E a gente também acaba recebendo e mandando aí notícias para amigos, porque é quando o quê? A Caixinhos Dourados pede desculpa lá para a família de ursos e fala o que vai acontecer. A gente tem a Cinderela que recebe o seu livro lá e junto com o livro, contando a sua história. Ela tem tudo explicadinho lá da história, ela tem uma carta. A bruxa que recebe lá o panfleto, falando com várias informações. Então, uma carta, o carteiro de modo geral, pode mandar aí, uma carta pode mandar vários tipos de notícias e o carteiro pode entregar aí vários documentos e vários tipos de cartas, certo? Bom, a linguagem utilizada, a linguagem utilizada na carta é de acordo com o nível de intimidade estabelecido, entre o remetente e o destinatário. A gente já sabe que remetente é quem? A pessoa que está escrevendo e destinatário com o nome, destino. Qual o destino da carta? A pessoa que irá receber. Então, a linguagem utilizada vai depender muito do quê? Vai depender desse, ó, dessa intimidade, né, entre as duas partes, né? E aí pode ser formal ou informal. Aí a Pró trouxe, né, uma imagem de uma carta que é para a gente lembrar que a gente precisa ter a cidade, a data, não é isso? Que é aqui, no caso, o SAMI, né? E aí você tem o nome da pessoa que vai receber a carta aqui e a despedida e a assinatura. Bom, no caso de uma carta endereçada, por exemplo, a um amigo, né? É permitida uma aproximação maior, como brincadeiras, apelidos, isso é muito importante, apelidos inofensivos, apelidos carinhosos, né? Entre outras coisas, você pode colocar uma gíria, você pode colocar ali também uma abreviação, porque é uma carta para um amigo, uma pessoa que você já tem aí muita, muita intimidade, né? Se você for escrever para o seu coleguinha de sala, vai ser uma carta diferente, por exemplo, de uma carta escrita para o prefeito da cidade, para um vereador, para a secretária de educação. Não é isso? Bom, como você sabe, todo e qualquer texto possui regras específicas para a sua composição. E, obviamente, não é diferente com a carta. Quando a Pró mostrou ali, ela foi citando algumas coisas aí que faziam o quê? A composição da carta, não é isso? Bom, e aí a gente acaba meio que descobrindo, né? Olhando ali, toda a carta tinha o quê? O remetente e o destinatário, ou seja, a pessoa que recebe e a pessoa que escreve. Isso aí é básico, tá? Bom, a estrutura. Qual é a estrutura da carta? A gente sabe que é um texto ali, né? Você vai escrever. Mas, de fato, qual seria aí a estrutura da carta? Bom, apesar das diversas transformações que o gínero carta tem sofrido na atualidade, como o quê, Pró? Então, assim, à medida que o nosso idioma vai sendo modificado, né? Algumas tipologias textuais, algumas formas aí de a gente escrever alguns textos, elas também são modificadas, né? No entanto, quando a gente pensa em carta, tradicionalmente, a sua estrutura possui alguns elementos relativamente fixos, né? Quais são esses elementos relativamente fixos, né? A data, porque a gente tem que saber quando aquela carta foi escrita. O destinatário, né? Para quem é essa carta? Quem é remetida, né? Para quem é? O corpo do texto, né? Ó, a gente precisa do corpo. Como é que eu vou escrever uma carta e não vai ter nada? Uma carta em branco? Então, não é uma carta, é só um pedaço de papel. Saudação e assinatura, né? A saudação e a assinatura, tipo, beijos, até mais, até breve, né? Já sinto saudades. Então, tudo isso aí é o quê? Saudação. E você vai assinar, Maria, no final. Olha, Ana, José, Francisco, Stephanie, você vai escrever lá no finalzinho que é a sua assinatura. Você se despede e assina. Por que é importante, né? Você se despedir e assinar. Porque a pessoa que vai ler aquela carta, ela precisa saber quem foi que escreveu. Certo? Bom, atualmente, muitas pessoas não escrevem cartas para mandar para as pessoas. Porque, aos poucos, elas foram substituídas pelos e-mails e mensagens no telefone celular. Que chegam bem mais rápido aos seus destinatários. Pois é. Chegam bem mais rápido aí aos seus destinatários. Então, uma carta, eu preciso escrever, colocar o envelope e mandar para o correio. Isso aí, o correio vai receber essa correspondência e vai fazer esse transporte para chegar aí no seu destino. Então, a carta, obviamente, ela demora muito mais tempo para chegar. Então, decorrendo da história, se eu for pensar na história, se fosse só, tipo, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, então, chegaria o quê? Muito mais rápido, né? Bom, receber uma carta pelo correio já foi motivo, gente, de muita alegria ou tristeza. Dependendo aí do seu conteúdo. Então, o que vai dizer se a carta é motivo de alegria ou de tristeza? É justamente o conteúdo, o corpo do meu texto, né? Bom, a carta, ela pode ser pessoal, certo? E aí, a gente vai ter essa ideia, a gente tem que começar a pensar aqui nessa questão do discurso direto e do discurso indireto. A carta pessoal estabelece comunicação entre pessoas próximas, né? Ao nome pessoal, ah, meu amigo pessoal, né? Ou com vínculo individual. Isso favorece o uso de uma linguagem coloquial. Aplicação de expressões populares e gírias, além de assuntos subjetivos ou íntimos, né? Que, ah, tem um segredo, você fala, ah, aquela pessoa, aquela pessoa que eu conversei com você é o quê? Subjetivo. Eu sei e você sabe, mas uma terceira pessoa que lê essa carta, ela não vai saber aí do que é que se trata. Então, isso é um assunto subjetivo, fica ali assim meio que subentendido, sabe? Aquela fofoca assim, meio assim, a gente não sabe direitinho. Pois é, vamos continuar. A estrutura da carta pessoal também é aberta, né? Tendo em vista que o autor pode escolher como deseja organizar as informações compartilhadas, né? Então, a carta pessoal, ela pode também ser aberta. Aberta como, né? Você pode escrever uma carta para uma cidade inteira. Carta aberta, né? Porque é uma carta para uma quantidade maior de pessoas, né? E aí o autor vai escolher como ele deseja. Quem é o autor? A pessoa que está escrevendo a carta, né? E ele vai escolher como ele deseja organizar as informações compartilhadas, né? Já a carta empresarial ou comercial é aquela que vincula o quê? No ambiente profissional, ou seja, nos locais de trabalho. É o nome empresarial e comercial, né? Empresa e comércio. Então, vai ser um local de trabalho, certo? E estabelece o quê? Comunicação entre diferentes profissionais. Esse tipo de carta exige uma linguagem mais formal e impessoal, né? Ou seja, é uma coisa mais generalizada. Como porque eu estou tratando o quê? De uma forma uniforme todas as pessoas, né? Da mesma forma todas as pessoas. A mensagem, ela deve ser objetiva e concisa. E toda relação pessoal deve ser evitada. Carta oficial ou pública, né? É o documento utilizado nas instituições públicas. Esse tipo também exige uma linguagem impessoal, formal e acessível. Muitas vezes, a carta oficial não tem um destinatário único e, por isso, exige um distanciamento entre os interlocutores. Olha só. Exige o quê? Uma linguagem impessoal, né? Como assim, pessoal? Eu estou tratando as pessoas de uma forma única, formal, acessível, né? Que as pessoas que leiam aquela carta, elas consigam entender. Muitas vezes, a carta oficial não tem um destinatário único, né? Tipo, eu não posso fazer uma carta oficial para a provânia. Não, a carta, na maioria das vezes. Não quer dizer que é só assim. Eu posso fazer uma carta oficial destino, tipo, eu sou a prefeita de feira. E aí eu vou... Deus me livre e guarde, né? Mas vamos lá. Eu sou a prefeita de feira e aí eu vou escrever uma carta para o governador. É uma carta oficial porque é em nome do governo, né? Em nome da prefeitura. Muitas vezes, a carta oficial não tem um destinatário único. E por isso, exige um distanciamento entre os interlocutores. Porque é como se fosse uma carta aberta aí, né? A várias pessoas. Então, eu não posso, né? Tratar com intimidade, digamos assim. Certo? E por isso, a gente precisa desse distanciamento. Bom, aí a gente vai ter uma outra coisa, que é o telegrama, né? Que a gente nem usa mais, mas o telegrama é uma mensagem transmitida por telégrafo. Lembra do telégrafo? Que chega rapidamente ao destinatário. Antigamente, quando se queria mandar aí uma mensagem com urgência, né? Urgência urgentíssima. Mandava-se um telegrama. Pois uma carta comum demorava muito para chegar. Ainda se mandam telegramas. E hoje, isso aí é até chique. Mas, além dele, hoje existem muitas outras maneiras de se mandar uma mensagem rápida. Como, por exemplo, um e-mail, né? Uma mensagem no WhatsApp. Mas, né? Inclusive, eu já recebi um telegrama. Já recebi mais de um. Eu geralmente recebia telegrama de aniversário. A grande questão era que o telegrama para você receber, você pagava por palavras, né? Então, tipo, no WhatsApp você escreve livremente. No e-mail você escreve livremente. Em uma carta mesmo, no papel, também você escreve livremente. A questão era que o telegrama, você... Quanto mais palavras, mais caro eles ficavam. As cartas, né? Elas são pesadas. É pelo peso do papel, né? Que o correio cobra. No telegrama, não. Se você fosse escrever um texto do tamanho desse que está aí na imagem, seria uma fortuna. Então, hoje ainda existem os telegramas, né? Mas o telegrama é uma coisa que eu te dei como chique, né? Uma coisa, ó, chique, antiga, chique. Hoje ser antiga é chique, então eu sou chique porque eu sou antiga. Né? Vamos lá. Bom, dicas, né? Para a gente escrever aí uma carta. Inicie a sua carta com a marcação do local e a data em que ela foi feita. Então, se a gente está aqui em Feira de Santana, a gente vai escrever uma carta falando de onde? De Feira de Santana. Pois é. A gente vai começar essa carta aí falando de Feira de Santana. Se necessário, identifique o nome, cargo e instituição do destinatário. Por que, pró? Eu preciso disso. Aí é no caso de carta comercial, né? Das cartas oficiais, carta aberta. Mas no caso de uma carta pessoal, né? O que você vai fazer? Colocar o nome da pessoa que irá receber. Mas, né? Se for uma carta formal, apresente uma linguagem direta, ó. Mas se não é uma carta formal, é uma carta informal, o que vai acontecer? Eu vou utilizar o quê? Olha, uma linguagem mais acessível. Eu posso usar gírias, abreviações tranquilamente, certo? Mas só se a carta for pessoal, né? Eu posso utilizar essa linguagem informal. Evite informações irrelevantes e opiniões pessoais, né? Evite aí as informações irrelevantes. Se não tem importância eu colocar aquilo na minha carta, não tem importância nenhuma. Então, por que eu vou colocar não precisa? E expresse sua mensagem com clareza e foco, né? Então, como assim com clareza e foco? Eu vou falar sobre determinado assunto. Eu preciso ser clara e objetiva. Eu preciso ser clara e objetiva. Eu não vou ficar dando voltas, dando voltas, dando voltas aí para conseguir, né? Enfim, terminar a minha carta. Se eu não tenho lá muito assunto, escreve uma carta curtinha, mas faz a sua carta aí. Não esquecendo o quê? Tem que colocar o local, colocar a data, a pessoa que vai receber, ter a saudação final lá e o nome de quem escreveu essa carta, tá? Vamos chegando aí para o final da nossa aula, né? E não vamos esquecer do quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, né? Bom, e aí fica mais um recadinho aqui para vocês que mesmo estando longe, porque ainda estamos aí longe, né? Você, você, meu aluno aí do terceiro ano, faz parte da minha vida, tá? Um beijo enorme de Pró Maria. Sinto-se abraçados e beijados aí de longe. Experimentem fazer uma carta, né? Mesmo que vocês não a coloquem no correio, mas experimentem seguindo essas orientações aí de Pró Maria. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.